O Bob de Alto, que tá aqui marcando o crescente. Cidade de Peixim, é isso mesmo? Isso? Sério, gente, vocês já veem o crente, tá bom? A galera do Bob de Alto, que tá aqui fazendo a festa no Carnaval 2018, junto com a gente. E fazendo a festa também, a charuca surto de caça. Ah, deixa eu aproveitar aqui, para a vida de Campo e Algo. A tempurta, a charuca, a perqueta, a mentir igual dos trompefais, que já também, a manifestação do Carnaval 2018, junto com a gente. Eu sou o que? 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 O O que é o meu? E dança! 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.